Eu lembro até quando eu era adolescente, eu estava na escola, o pessoal mandava ler literatura brasileira, mandava ler a moreninha, né, essa coisa toda. E deram lá um livro do Machado de Assis, A Mão e a Lua. Eu achei que aquilo tudo era um besterol sentimental, né. Fiquei revoltado com a literatura brasileira, né. E até falei para o professor, falou, olha, dona, só me desculpe, eu estou lendo aqui os sofrimentos de Werther do Goethe, né. Eu estou lendo e chorando, porque aqui é uma coisa comovente, agora só me dá essas besteiras aqui, eu só consigo rir, porra. Quer dizer, a menininha que está tristinha porque não tem namorado, ah, não, desculpa, não vai dar. E depois eu li as obras posteriores do Machado de Assis, o Machado de Assis teve um estalo aos 40 e tantos anos. Ele não era um gênio, ele era um rapazinho inteligente, né. Ele era assim, que nem o Pundeu, mais ou menos isso aí. E daí ele, tuc, e escreveu, né, Memórias Postas, que é um livro de gênio, absolutamente, é um dos grandes livros de ficção da humanidade, tá certo. Dizem que ele copiou um pouco a técnica do inglês Lawrence Stern, mas ele é mil vezes melhor que o Stern. Onde o Stern está brincando, ele está fazendo filosofia, meu Deus do céu. E depois escreveu uma sequência de obras-primas, não é isso? O famoso professor, como é que foi ele, professor italiano, como é que ele chamava? Professor de matemática, né. Esqueci o nome dele. Ele dava umas aulas interessantes, mas de literatura ele não entendia bosta nenhuma. Ele fala, ah, não, eu tenho que ler os livros de ficção científica, porque daí desperta a sua imaginação. Não, mas se você ler o Dom Casmuro, você só vai descobrir se o sujeito era cúmulo ou não. Pô, professor, ele podia ter ficado quieto, porque isso é uma besteira fora do comum. É? Pêr Paulo. Pêr Paulo, professor Pia, é. Quer dizer, é uma vergonha ele ter falado isso, mostra que ele não tem informação literária nenhuma. Ele era um cara bom de pedagogia, de matemática, essa coisa toda, mas o limite dele era esse, né. Esse é o problema, quando você vai além, além das chinelas, você fala besteira, né. Então, eu mesmo já falei besteira respondendo perguntas sobre coisas que eu não conhecia. Isso acontece. Se aconteceu, vocês me desculpem, depois eu corrijo. Mas, esses livros de ficção científica, eu acho que eles são todos imbecilizantes. Do primeiro ao último. Eu não tenho nenhum interesse para essa porcaria, li coisa disso aí, quando era adolescente, e depois não li mais, isso é besteira, evidentemente. Primeiro porque na ficção científica, o autor está livre para ele inventar o que quer que seja. Ele não tem o compromisso da verossimilhança, que é a base do romance, a base do conto, a base da literatura de ficção. Quer dizer, você, dado uma situação, o romancista não pode desenvolvê-lo no sentido que ele queira. Ele tem que desenvolver no sentido que é lógico e verossímil dentro da situação colocada. Por isso é que todo romancista confessa que, às vezes, os personagens têm poder sobre ele. Ele não deixa ele escrever o que quer. Ele tem que ter uma coerência. Então, ele coloca um problema inicial, e este problema determina o rumo do que ele pode desenvolver depois. Então, é assim, sei lá. Ana Karenina, tem lá um caso de um adultério. Daí o que acontece, né? Baixa um extraterrestre, resolve tudo e fica tudo bem. É isso que acontece? Não, 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 peraí. O cara tem que desenvolver a história do casamento de uma maneira que se pareça com um casamento de verdade. E assim por diante. Então, a base do romance e da ficção realista é a verossimilhança. A verossimilhança é o que? É o conhecimento da vida humana, a experiência da vida. Porra! Então, quer dizer, não é questão de saber se o sujeito era curno ou não. Vai infinitamente além disso. Agora, você fica lendo ficção científica. Qual é a conclusão que você tira da ficção científica? Que você tem que ser o Bill Gates. Você tem que ser o dono da tecnologia para você transformar o mundo, fazer tudo do jeito que você quer. Essa é a lição mais imbecilizante. Está vendo, professor Pio? O senhor deve estar no céu. Espero que esteja no céu. Mas me ouça lá e veja o que o senhor fez. Já está perdoado. Deus já perdoou. Mas o que foi errado, foi. Então, essa certamente foi a pior aula que ele deu na vida. Essa que eu estou dando agora não é certamente. É melhor, mas não é tão ruim assim. Então, esta coisa, por exemplo, da verossimilhança, ela é o princípio da literatura de ficção. A não ser que você caia, vamos dizer, para a literatura fantástica, onde você não tem compromisso nenhum. Mas mesmo assim você tem algum. Porque a literatura fantástica obedece a preceitos da poética, da poesia. Na poesia você pode escrever o que você quiser? Não, meu filho. Quer dizer, o núcleo estético que você introduziu ali para começar, você está amarrado àquilo até o fim. Você vai ver, quando o Dante fez a Divina Comédia, ele só pede três em três versos. Tem três versos, depois tem três. Este rima com este. Este do meio rima com o primeiro do segundo. E depois vai rimar com o terceiro. E este aqui tem que ir assim até o fim, porra. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas é um negócio mágico. Não é isso? Eu traduzi, o canto primeiro do Inferno, que o doutor Romano Galefi, cá entre nós, disse que foi a melhor tradução que ele viu na vida. E acho que foi mesmo. Mas eu não tive paciência nem talento para resolver o resto. Então, este era o grande problema. A pessoa não está livre para fazer o que quiser. Nem na poesia, nem na literatura de pura imaginação. Agora, na ficção científica você faz o que quiser. E você não precisa explicar nada. E não precisa entender coisa nenhuma. Então, tem um conto do Ray Bradbury, que o sujeito está acordado em casa, mas meia-noite, e está lá trabalhando, fazendo serviço qualquer, e ele, se cansa do serviço, ele decide dar um passeio. E ele sai, vai andando pela rua, está de noite, está um tempo gostoso e tal, e ele está ali curtindo, vendo a paisagem, vendo as casas, essa coisa. Está tudo tranquilo. E de repente aparece a polícia e o prende. Acabou o conto. O que você entende? Passear era proibido. Como aconteceu isto? Você imagina o conjunto de transformações brutais que você precisa para que passear se torne proibido, como recentemente se tornou. Só que agora você sabe por que eles proibiram. Quer dizer, tem uma lógica interna. A loucura tem uma lógica interna. No conto do Ray Bradbury, não tem nada. Ele escreveu isso mais de 30 anos atrás. Ah, ele previu o lockdown? Não, 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 não. Ele não proibiu. Ele pegou uma figura isolada e fez daquilo a história. Olha, onde no mundo real ou no mundo ficcional se encaixa essa situação? Ele não tem a menor ideia. Se dissesse que ele escreveu um romance inteiro, mostrando as transformações da vida social no universo inteiro e tal, e daí dentro disso acontecesse esse negócio, seria outra coisa. Então, o conto tem aí a função do quê? Exatamente a função de um poeminha. Quer dizer, é a expressão de um sentimento momentâneo. Isso se chama de poesia lírica. O sentimento momentâneo não é uma convicção. Não é a teoria que você tem. Não é uma coisa na qual você acredita. É uma coisa que você se sentiu num certo momento. Você nem diz se você aprova o que você sentiu ou não. Se apenas é a frase do Benedetto Croce, expressão de impressões. Eu tive essa impressão e descrevo aqui essa impressão exatamente como ela apareceu.